Mais um produto da Blitzwolf aqui no canal para o unboxing e dessa vez é a caixa de som, a speaker mais top aí da marca que ela disponibiliza para venda no mercado. Trata-se da AS1 e ela é bem top. Vamos lá ao unboxing. Nessa caixa aqui temos basicamente a informação do modelo BW-AS1. Aqui temos uma prévia do modelo dela, bem legal. Vocês podem ver a caixa já é bem grandinha, bem pesada também. Vamos tirando aqui. Aqui nós já temos a speaker, vamos deixar ela de lado e ver o que vem na embalagem. Temos aqui um manual e um certificado de garantia. Aqui embaixo nós temos duas caixinhas, vamos ver. Temos aqui um USB, micro USB para carregar ela. Olha aí, bacana. E também, deixa eu ver. Ela já vem com P2, um cabinho auxiliar P2 aí, macho, macho, que é para você utilizar aí no seu smartphone e ligar diretamente nela sem utilizar o Bluetooth. Bom, na caixinha é basicamente isso. Vamos usar a speaker, que é bem bonita, viu? Essa é das mais tops aí do mercado. Essa é a Blitzwolf AS1, que vocês podem ver aqui. Ela é bem bonita, tem um acabamento aí basicamente em bloco único de alumínio, no qual temos essa parte de cima, de baixo e nas laterais totalmente em alumínio. E na parte da frente também em alumínio. Então, isso daqui é basicamente um bloco único, tá? E aqui na parte de trás é um plástico. Então, alguma parte tinha que ser de plástico, né? Podia ser inteira de metal. Para fechar o acabamento da parte traseira. Aqui na frente nós temos aqui a parte frontal, que sai basicamente o áudio, o logo da Blitzwolf. E aqui no meio nós teremos um ledzinho de notificação, que eu já mostro para vocês. Embaixo, apenas aí as borrachinhas para não riscar. E as informações aí da marca. Temos Blitzwolf, modelo BWS1, entrada de 5V05A, 2A, made in China, e basicamente isso. Aqui na parte de trás nós temos uma saída mais furadinha aqui também para o som. USB, entradinha auxiliar. Na parte superior vamos ter o botão para ligar e desligar, play e pause, volume menos, que também é retroceder, e volume mais, que é para passar de faixa. Lembrando que essa caixinha aqui tem duas baterias de 2.600 mAh, então ela tem um total de 5.200 mAh, que é muita bateria. A Blitzwolf promete aí de 7 a 11 horas de uso, tá? Depende aí do volume e da intensidade do som, e claro, do tipo de música também. Isso influencia bastante na autonomia da bateria. Mas é uma autonomia extremamente considerável. Se for levar em conta que essa caixinha aqui tem um som bem potente, elas tem dois drives de 10W, totalizando 20W de potência. É bastante potência aí para uma caixinha bem compacta como essa. Bom, não tem muito mais o que mostrar, né? Vamos ligar. Apertou aqui o botão, ela vai fazer um barulho, pronto, já ligou. Aqui como vocês podem ver já tem um ledzinho de notificação, vai ficar piscando, e o Bluetooth já vai estar ativo. Na hora de conectar no Bluetooth, basta procurar por BWAS1, a conexão é bem rápida, então bastou ligar a caixinha e já fica disponível, a conexão é rapidinha. Eu fiz uns testes aqui rapidinho pelos ambientes aqui da casa, deixando ela aqui no estúdio, atravessando paredes, por exemplo, a conexão é bem estável. É claro que não depende só do Bluetooth da caixa, mas também do aparelho. Eu estou utilizando um Vernix, mas eu não tive problemas nenhum em trocar de cômodo e continuar reproduzindo aí sem engasgos, sem travamentos aí no som. Como vocês sabem, devido aos direitos autorais, eu não posso colocar as músicas mais conhecidas, que facilitaria bastante vocês terem uma noção melhor da qualidade do som da caixinha aqui. Mas eu vou colocar uma aqui, do Copyright, e também vou deixar o link dela aí na descrição, vocês podem escutar aí, depois ter uma noção aí ouvindo aqui através da gravação do microfone, que não é uma gravação com muita fidelidade, mas o som é bem alto, e eu acho que vai dar para vocês terem uma pequena noção da capacidade de som dessa caixinha. Então, vamos lá, já coloquei a música aqui e vamos soltar o som. E aí Eu tenho você Bom, acho que deu para ver mais ou menos aí, tem uns graves bem legal, um som bem limpo, no volume máximo, não distorce em momento algum, então você vai conseguir utilizar o volume máximo da caixinha e o volume máximo do celular, você não vai ter problema aí com distorção, ou aquele barulho de caixa velha que faz algumas Spirger por aí. Ela é bem completa, assim, bem cheia o som, bem legal. Eu fiz alguns testes com algumas outras músicas que eu estou acostumado a ouvir aqui, tem hip-hop, tem sertanejo, tem pagode, tem tudo quanto é tipo de música, e ela saiu muito bem, um som muito equilibrado, quando precisa ir de um pouquinho mais de grave, ela vai entregar uns graves bem legais, bem encorpados, e mais, esses graves não se sobrepõem às outras frequências, nem aos médios, nem aos agudos, então o som é bem limpo mesmo, bem de qualidade, conforme é de costume da Blitzwolf, né? Ela entrega todos os seus produtos aí com muita, mas muita qualidade mesmo. Pra mim, um dos pontos, assim, que pega um pouquinho nessa caixinha é a questão do valor, ela gira em torno de R$230,00 a R$250,00 aí na promoção, podendo chegar perto dos R$300,00. Só que estamos falando de um produto da Blitzwolf, uma marca que tem nome e tradição aí, em qualidade. Então, provavelmente, você vai ter aí uns produtos que vai durar bastante tempo sem ter nenhum problema. Se você gostou desse modelo, vou deixar o link aqui na descrição. Eu recebi através da Banggood, mas foi a Blitzwolf que mandou aqui pro canal. Veio via Brasil Direct Mail, que é aquele frete que tem prioridade aqui no Brasil, que é igual ao BR rastreado. Chegou relativamente rápido, também deixo aí na descrição o rastreio pra vocês acompanhar. E essa daqui não foi taxada e ela é bem pesadinha, mas passou aí direto, sem problemas nenhum, pela receita. Se ficou com alguma dúvida, deixe seu comentário, não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E se inscreva no canal se não for inscrito. Aqui na descrição, como eu falei, tem o link da caixinha, meus grupos no WhatsApp e no Telegram, minhas redes sociais e principalmente meu Instagram e o Aplanelite Cupom, que eu deixo todas as promoções aí das lojas parceiras disponíveis pra vocês. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho